Esse vídeo, então, é o primeiro de uma pequena série que eu vou fazer sobre marxismo e a questão da raça. Porque, se olharmos historicamente, muitas pessoas dizem que o marxismo foi apenas uma metodologia, uma ideologia baseada em classes sociais, historicamente definida como luta de classes e que não tem nada a ver, portanto, com questões de raça ou racialidade ou diferenças entre raças. Bem, vamos ver se isso é verdade. Nesse primeiro vídeo, então, eu vou apresentar as visões pessoais de Marx e Nengels em relação às diferentes raças e as opiniões que eles expressaram no seu jornal A Gazeta Renana nos anos de 1840 e 1850, quando eles discutiam as raças e as diferentes nacionalidades na geopolítica da época. Deve-se ter em mente que, nesse vídeo, eu vou censurar algumas palavras que são, obviamente, muito pejorativas. Por exemplo, aquela clássica palavra N, ou the N-word, de seis letras, que significa algo muito pejorativo com pessoas negras. E, portanto, Marx e Nengels a utilizam muito, então eu vou censurá-la, vou apenas falar N, ou a palavra N. Um bom lugar para começarmos é a opinião de Marx sobre Ferdinand Lassalle, que foi um teórico socialista de origem judia, que foi um grande teórico da Primeira Internacional, junto com Marx. Ele foi colega de Marx, ajudou a difundir os escritos iniciais do marxismo. E eis o que Marx falava de Ferdinand Lassalle pelas suas costas para o seu amigo Engels. Eis o que ele diz. O N-judeu Lassalle, que, felizmente, está partindo no final desta semana, perdeu outros 5 mil thalers de uma especulação mal calculada. Agora está bastante claro para mim, como o formato de sua cabeça e a maneira como seu cabelo cresce, também testemunha que ele é descendente dos negros que acompanharam a fuga de Moses do Egito, a menos que sua mãe ou avó paterna tenha cruzado com um N. Agora, essa mistura de judaísmo e germanidade, por um lado, e estoque negroide básico, por outro, deve, inevitavelmente, dar origem a um produto peculiar. O camarada também importuna como um N. É interessante notar que, embora o próprio Marx tenha origem judia, porque o pai do Marx era judeu, mas depois se converteu ao cristianismo, e o próprio Marx nunca foi um judeu de fé, ele utiliza o judaísmo de La Salle como uma própria ofensa, como algo muito depreciativo, ao mesmo tempo que ele pega características anatômicas de afrodescendentes, segundo ele, como algo igualmente pejorativo. Junta tudo isso numa grande ofensa pessoal, um grande ad hominem, ao colega que o estava ajudando a popularizar seus próprios escritos. E também é interessante notar uma coisa. Eu estou aqui traduzindo a palavra N, colocando-a em inglês, porque Marx e Engels, até mesmo os originais em alemão, no qual eles se comunicavam em alemão, nas cartas e tal, eles não utilizam o equivalente N em alemão. Não, eles usam a palavra N em inglês explicitamente em suas conversas privadas. Provavelmente, eu estou aqui especulando, porque eles achavam que a tonalidade, né, e culturalmente, esse é um termo muito mais pesado e pejorativo do que o seu equivalente alemão. Então, eu acho que eles utilizavam a palavra N em inglês de propósito, mesmo em conversas privadas que, a princípio, não eram para ninguém mais saber, porque era especialmente pejorativo. Uma outra instância no qual Marx realmente foi um pouco estranho em julgamentos raciais foi quando ele foi contratado para escrever a entrada de letra B na enciclopédia americana por Charles Dana. E quando Marx escreveu a entrada sobre o libertador, né, sul-americano Simon Bolívar, Charles Dana ficou um pouco preocupado e assustado, porque ele achou o texto um pouco pesado e um pouco enviesado e pediu para Marx mostrar de onde ele estava tirando aquelas opiniões, quais eram as suas referências. Marx não ficou muito satisfeito com isso e, em clássico estilo Marx, ele foi reclamar para Engels numa carta privada no qual ele escreveu o seguinte. Além disso, um longo artigo sobre Bolívar provocou objeções de Dana porque, segundo ele, foi escrito em estilo partidário e ele me pediu para citar minhas autoridades. Isso eu posso, claro, fazer, embora seja uma demanda singular. Quanto ao estilo partidário, é verdade que me afastei um pouco do tom de uma enciclopédia. Ver o mais covarde, o mais miserável e o mais mesquinho dos canalhas descrito como Napoleão I era demais. Bolívar é um verdadeiro sou louque. Isso é pejorativo quando você sabe que, por sou louque, Marx está se referindo a Faustin Elie, sou louque, que foi um ex-escravo que se libertou e tomou o poder no Haiti e se tornou um tipo de imperador lá. Marx está querendo dizer que Bolívar era tão mesquinho, tão baixo, tão idiota que ele não poderia, de nenhuma maneira, ser comparado a alguém grande como Napoleão I, ou seja, Napoleão Bonaparte. Não, Bolívar está no mesmo nível de um sou louque, que era negro. Então, presume-se que Marx estava falando que, em vez de um grande conquistador europeu, não. Bolívar era no nível de um negro, embora um imperador negro. Então, ele coloca o imperador negro um pouco abaixo de um conquistador europeu branco. Presume-se que isso tenha tido intenções pejorativas, de insultar Bolívar. Há uma outra instância na vida pessoal de Marx e Engels, no qual existe um racismo realmente tenebroso, que é em relação a Paul Lafargue, que foi o cunhado de Marx, foi o marido da segunda filha de Marx, a Laura Marx. E Paul Lafargue era de origem franco-cubana e até um pouco judeu. E você pode imaginar que Marx não ficou muito contente quando Laura decidiu casar com Paul Lafargue. Mas depois Marx descobriu que Paul Lafargue era um médico e filho de um sujeito muito rico, que possuía muitas plantações na América Central. Aí Marx voltou e disse que seria uma boa ideia ela casar com Paul Lafargue. Embora o Paul Lafargue fosse realmente um admirador, um faz-tudo do Marx, ele admirava o próprio sogro, e também ele emprestava dinheiro para Marx, porque todos sabemos Marx era um ferrado, sem precisar de dinheiro. Marx não deixou, mesmo depois de Paul Lafargue ter se mostrado um genro muito prestativo e útil e bom para sua filha, Marx também não deixou de fazer algumas opiniões racistas sobre o próprio genro. Eis o que ele falou. Os pais de Laura, de hábitos essencialmente burgueses, ficaram desconcertados com o comportamento exuberante de Lafargue. Lafargue era um negro de pele morena e cabelos ondulados, nascido em Santiago de Cuba de pai parcialmente francês. Sua avó paterna era mulata de Santo Domingo, refugiada em Cuba durante a Revolução Francesa. Seu avô paterna era francês. Por parte de mãe, seu avô, Abraham Agmanek, era um judeu de origem francesa. Sua avó materna era uma indiana caribenha. Marx passou a se referir afetuosamente a Lafargue como N, um negrilo, ou nosso crioulo. Realmente é duvidoso que esses epitetos são afetuosos, como diz o autor ali, mas Marx também fez questão de pontar para seus amigos da natureza interracial da relação de sua filha com Paul Lafargue. Eis o que ele disse. Quanto ao próprio Lafargue, Marx, quando apresentou Kuno a ele, comentou-lhe uma tentativa de humor. Kuno, disseram-me que você está indo para a América, então você pode fazer lá o que uma de minhas filhas tem feito para resolver a questão da cor, casando-se com um N, pois Lafargue é descendente de negros. Of color descent. Engels também, como era próximo da família Marx e do Marx, e conhecia Lafargue pessoalmente, passou vários anos na sua companhia, escreveu cartas e tal, Também tem uma opinião muito difícil de nós conseguirmos mastigar e engolir hoje em dia, quando Paul Lafargue decidiu se candidatar a um cargo político na França. Especialmente porque o cargo que ele queria como tipo de vereador representava um distrito que tinha muitas plantas e tinha um zoológico. E eis o que Engels falou sobre essa situação. Em maio de 1887, Lafargue foi candidato ao Conselho Municipal de Paris pelo V. Arrondissement, que incluía o Jardim des Plants e o Zoológico. Em 26 de abril, Engels o parabenizou por ser o candidato das plantas e dos animais. Sendo em sua qualidade de N um grau mais próximo do rino animal do que o resto de nós, ele é sem dúvida o representante mais adequado daquele distrito. Esperemos que os animais tenham o melhor disso na luta contra as feras. Bem, como você pode já ter percebido, são opiniões muito críticas e muito pesadas e que para as nossas sensibilidades modernas são realmente ultrajantes. Mas você pode objetar. Bem, Marx e Engels, como todo mundo, eram pessoas de sua época. E naquela época, esse tipo de racismo era muito mais comum, difundido e aceito. E por Marx e Engels terem sido alemães, europeus naquela época, era comum eles também terem tido esse tipo de opinião. E você está certo. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de julgamento de valor anacronístico aqui. Mas é minha obrigação ter mostrado que, mesmo na vida privada, Marx e Engels, embora tenha sido um racismo muito comum naquela época, também tinham esses tipos de opiniões. Agora entramos numa seara muito mais séria, que é a vida pública e os escritos públicos que Marx e Engels escreveram sobre as questões da nacionalidade e da geopolítica dos povos e das raças de sua época. Isso é muito mais importante porque, principalmente Engels, mais endossado muitas vezes por Marx, tinha opiniões que, até mesmo hoje em dia, seriam ultrajantes e até mesmo um tipo de genocídio étnico. Falando sobre todo o problema eslavo e das guerras que aconteciam naquela época no leste europeu, Engels teve o seguinte julgamento a fazer sobre alguns tipos de eslavos, ou raças eslavas naquele contexto. Eis o julgamento de Engels. Repetimos, além dos poloneses, dos russos e no máximo dos eslavos turcos, nenhum povo eslavo tem futuro, pela simples razão de que todos os outros eslavos carecem das condições históricas, geográficas, políticas e industriais primárias para independência e viabilidade. Povos que nunca tiveram uma história própria, que desde o momento que alcançaram o primeiro e mais elementar estágio de civilização, já estavam sob influência estrangeira, ou que foram forçados a atingir o primeiro estágio de civilização apenas por meio de um julgo estrangeiro, não são viáveis e nunca poderão alcançar qualquer tipo de independência. Aqui tem que se ter algo claro a se dizer. Engels está se referindo àquela teleologia histórica do próprio materialismo histórico que ambos Marx e Engels defendiam. Ou seja, a história é dividida naquele desenvolvimento histórico que tem a sociedade feudal, que depois se transforma na sociedade capitalista, e por que a sociedade capitalista vai eventualmente se transformar na sociedade socialista e depois comunista. Então, são estágios históricos civilizacionais que são inevitáveis e vão seguir essa ordem segundo o próprio Marx e Engels. E Engels percebia, então, que povos que naquela época não haviam nem saído do direito do estágio feudal, não haviam adentrado o mundo industrial da capacidade capitalista, não tinham nem mesmo o direito de existir como povos independentes e deveriam apenas sumir do mapa ou ser incorporados por povos industriais como a própria Alemanha. Nesse mesmo contexto interpretativo, eis como Engels defendia até mesmo o imperialismo germânico contra a Polônia. Ele achava que a Alemanha deveria de uma vez engolir de uma vez a Polônia, porque a Polônia, segundo os termos civilizacionais do próprio Engels, não tinha nem mesmo o direito de existir como um povo, uma unidade nacional independente. Os poloneses como nação estão acabados, escreveu Engels a Marx em 23 de maio de 1851. Eles não conseguiram nada, exceto estupidez corajosa e briguenta. A Rússia, por outro lado, é realmente progressista em relação ao Oriente, uma influência civilizadora no Mar Negro e no Mar Caspi na Ásia Central. A conclusão de Engels foi tirar o máximo possível da Polônia Ocidental, presumivelmente plantando-a com colonos alemães, e ocupando suas fortalezas, especialmente posem com alemães, sob pretexto de defesa. Quanto ao resto, deixe-os fazer uma bagunça para jogá-los no fogo para comer o país deles. Dado o que aconteceu com a Polônia nos idos de 1939 e 1945, parece até um pouco profético o que Engels escreveu. Mas continuando, esses julgamentos de Engels, você pode falar que não são diretamente relacionados à característica racial desses povos. Bem, pode ser que não seja diretamente relacionado às características raciais, ou que eles deveriam ser extintos por terem X características raciais. Mas Engels fala que o nível civilizacional não foi alcançado por X motivos, e, portanto, uma raça específica não alcançou um estágio civilizacional que Engels julga necessário para que a história continue sua marcha. Portanto, dentro da extinção de uma nacionalidade, está implicado a extinção de uma raça, ou que uma raça não conseguiu atingir certo estágio civilizacional. O fato que a variável raça estava incluída nos cálculos da nacionalidade para os julgamentos de Engels fica claro quando ele escreve o seguinte, que também foi endossado pelo próprio Marx. Olha só. Há um artigo assinado por Marx, mais provavelmente escrito por Engels, condenando a extinção aos crioulos franceses e espanhóis recentemente conquistados nas Américas pela raça anglo-saxônica, e aquelas nacionalidades moribundas, os boêmios, caríntios, dálmatas, etc., que precisam aceitar o veredito contundento de mil anos de história, que tal retrocesso é impossível. Eles deveriam aceitar o poder físico e intelectual da nação alemã para subjulgar, absorver e assimilar seus antigos vizinhos orientais. E uma outra instância muito famosa no qual Marx e Engels defende a extinção e o imperialismo baseado no seu julgamento teológico da história dos avanços civilizacionais é quando, no contexto da anexação da Califórnia pelos Estados Unidos, do qual eles ganham a guerra e tiram a Califórnia do México, Bakunin, o anarquista, fala que foi uma guerra de anexação imperialista e injusta, no qual Engels rebate com o seguinte texto e a seguinte opinião, que é um pouco extensa, mas vai esclarecer muito bem a mentalidade de Marx e Engels em relação ao imperialismo da sua época, especialmente o imperialismo Yankee. E Bakunin acusará os americanos de uma guerra de conquista que, embora desfira um duro golpe na sua teoria baseada na justiça e na humanidade, foi travada total e exclusivamente no interesse da civilização? Ou talvez seja lamentável que a esplêndida Califórnia tenha sido tirada dos preguiçosos mexicanos que nada puderam fazer com ela? Uma população densa e um comércio extenso nos locais mais adequados na costa do Oceano Pacífico, criar grandes cidades, abrir comunicações por navio a vapor, construir uma ferrovia de Nova Iorque a São Francisco, pela primeira vez realmente abrir o Oceano Pacífico à civilização e pela terceira vez na história dar um novo rumo ao comércio mundial? A independência de alguns californianos e texanos espanhóis pode sofrer por causa disso. Em alguns lugares a justiça e outros princípios morais podem ser violados, mas o que isso importa em comparação com tais fatos de importância histórica mundial? Salientamos, aliás, que esta teoria da União Fraterna Universal dos Povos, que apela indiscriminadamente à União Fraterna independentemente da situação histórica do estágio e de desenvolvimento social de cada povo, já foi combatida pelos editores da Neu-Heinz-Zeitung, muito antes da Revolução e de fato em oposição aos seus melhores amigos, os democratas ingleses e franceses. E quem foi o editor dessa revista que Engels está citando? O próprio Karl Marx. E Engels escreveu para essa revista várias vezes nos anos 1840 e 1850, mas com essa citação que eu fiz, Engels está ironizando aquele opinião e aquele julgamento moral de Bakunin, que falou que a anexação da Califórnia pelos Estados Unidos foi injusta, foi contra uma regra universal de moralidade e justiça. Engels fala, O que importa é essa regra de universalidade e moralidade e os sentimentos dos mexicanos preguiçosos quando a anexação da Califórnia pelos Estados Unidos vai avançar a industrialização, vai avançar o capitalismo e, portanto, vai avançar a chegada do comunismo. Perto desse grande objetivo histórico, os sentimentos morais dos mexicanos preguiçosos para Friedrich Engels são inúteis e descartáveis. O que importa, na verdade, é o avanço da história para chegar ao derradeiro comunismo. Poder-se pensar que essas são opiniões de um jovem revolucionário, impaciente e querendo que seus objetivos revolucionários sejam atingidos. Um certo tipo de raiva da juventude, digamos assim. Mas não. Segundo Franz Merring, que foi também um revolucionário relevante da Primeira e da Segunda Internacional, colega de Rosa Luxemburg e colega do próprio Marx e Engels, escreveu o seguinte na sua biografia. Em 1882, ele voltou a dizer quase a mesma coisa. Se a luta dos eslavos balcânicos por sua independência é contra os interesses do proletariado da Europa Ocidental, então, esses lacaios do quizarismo poderiam ir para o inferno. As simpatias poéticas não tinham lugar na luta política de Engels. Parece, então, que até mesmo o velho Friedrich Engels manteve a mesma opinião, né? Mandando às cucuias qualquer tipo de nacionalidade ou raça que ele julgava ser de um estágio civilizacional inferior e que fosse contra os interesses do avanço industrial do proletariado na Europa Ocidental para se chegar ao comunismo. Para concluir o conteúdo desse vídeo, eu vou fazer uma citação do historiador de Cambridge, George Watson, que falou que essas opiniões de Marx e Engels em 1840 e 1850 são uma infusão original de um novo tipo de justificação para o genocídio étnico. Eis o que ele diz. O programa de Engels de genocídio de 1849, entretanto, que Marx endossou é totalmente distinto e foi baseado em uma teoria socialista da história na qual o feudalismo seria substituído pelo capitalismo e o capitalismo, por sua vez, pelo socialismo. Algumas raças ainda se encontravam tão atrasadas nesse desenvolvimento histórico que os socialistas não teriam outra alternativa se não estirpalas. Não há fundamento, então, para a visão de que o genocídio socialista começou com o darwinismo e a eugenia. O que Engels escreveu em 1849 e o que Marx publicou mais de uma dúzia de anos antes da promulgação da eugenia representava uma visão única do socialismo e totalmente original. Ou seja, nenhum outro grupo ou partido político naquele século jamais se declarou a favor do extermínio racial e nenhum na Europa moderna antes de 1849 o havia feito. Se você acha que essas ideias de Marx e Engels realmente se constituem um tipo de justificativa para o genocídio étnico, eu vou deixar a critério de você julgar. Eu só trouxe esses fatos aqui para você matutar e pensar sobre. No meu próximo vídeo, então, eu vou adentrar numa área muito mais séria e teoricamente profunda sobre se a questão da raça e da racialidade, as diferenças entre raças, tem alguma relevância no cálculo do materialismo histórico dialético promulgado por Marx e Engels. Esse será o conteúdo do meu próximo vídeo e até lá.